Então a gente vai dar continuidade na unidade 2, tá? A unidade 2 são as leis do ensino fundamental e médio no Brasil, tá? Então as leis de diretriz e base da educação, publicada em 1996, é que reúne as metas e objetivos da política de educação brasileira. É em cima dessa lei de diretriz e base da educação que a gente tem toda a noção, tá? Da nossa educação brasileira. Através dela é que passa todas as modificações e melhorias a nível de escola. Então eles têm que mexer em toda a estrutura, tá? Da lei de diretriz e bases pra poder fazer uma reforma, uma reformulação, tá? Então a lei número 12.061 de 2009, ela traz uma nova obrigação para o Estado, que é proporcionar a universalização do ensino médio. A lei da educação básica, a lei 93, 94 de 96. O que é que trata o artigo 22 dessa lei? A educação básica tem por finalidade o desenvolvimento do aluno, se assegura a formação necessária para a cidadania comum e proporciona formas de avançar no trabalho e estudos posteriores. Então o artigo 22, ele assegura, né? A finalidade do desenvolvimento do aluno e o progresso dele para as formações futuras. O artigo 23, a educação básica pode organizar-se de uma série anual, períodos de seis meses, ciclos, alternância regular de períodos de estudos, grupos não seriados, baseado na idade, na competência e outros critérios, ou diferente forma de organização, sempre que o interesse do processo de aprendizagem assim lhe aconselhe. Então a educação, ela é bem flexível, ela é bem ampla nas suas leis, que de acordo que a escola possa organizar essa evolução do aluno, ela pode ser feita. O artigo 24, a educação básica nos níveis fundamentais e médio se organizará de acordo com regras comuns. Porque essas regras comuns a gente sabe que são vagas, tá? Então a gente tem que estar lá no livro lendo bem direitinho todas as regras, porque elas são bem amplas e variadas. O artigo 25, será o objetivo permanente das autoridades organizar a relação adequada entre o número de estudantes e professores, que a gente já tem isso hoje em dia, as horas e as condições materiais do estabelecimento. A gente já tem um número X da turma para que aquele professor possa atender, não pode ultrapassar dessa quantidade de alunos por sala. O artigo 26, os planos de estudo do ensino fundamental e médio, devem ter uma base nacional comum, isso aí a gente já tem, né? Uma base nacional comum, que se completará em cada sistema de educação escolar, por uma parte diversificada, requerida pelas particularidades regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. Então a gente tem uma base comum, que todos estudam aquela base comum e temos a parte diversificada, que é aquela parte que cada região tem a sua. Então essa base diversificada também é trabalhada dentro das escolas. Já o artigo 28, na oferta da educação básica para a população rural, o sistema de educação a promover as mudanças necessárias para a sua adaptação e as peculiaridades da vida rural de cada região. Então a educação básica para a população rural, ela tem uma atenção especial, de acordo com a condição daquela localidade, daquela região. O ensino básico, ele deverá garantir a todos uma boa educação, uma boa formação e acompanhamento escolar, uma boa qualidade de aulas, uma carga horária compatível com o volume de conteúdo. E isso, gente, essa demanda aqui, todas essas metas, ela tem que ser, ela está regulamentada e deve cumprir, ser cumprida por todas as escolas. Não é só a escola da rede pública, não é só a escola estadual e municipal, não é só a escola privada, todas as escolas têm que cumprir, tá, esse regulamento. O ensino fundamental, de acordo com o artigo 32, a criança começa a jornada escolar no nível fundamental, com a idade média de 6 anos, e terá como objetivo a formação básica do cidadão. Esta jornada tem duração de 9 anos, que ela é bem recente, né, duração de 9 anos, sendo esta obrigatória para, né, chegar ao, o seguinte nível, que é o ensino médio. Então, a criança começa o ensino fundamental com 6 anos, tá, tem a duração de 9 anos, e aí então é que ela passa para o ensino médio, que é a outra etapa, o outro nível. O artigo 33 fala da importância da educação religiosa, que é a obrigação como disciplina para o estudante, ele é obrigatório. O conteúdo e a administração determinada dessa disciplina, ela é de acordo com a escola, tá, organizando assim a diversidade cultural e religiosa do Brasil. Então, a escola, ela vai tratar disciplina de ensino religioso, que é obrigatório ter um ensino fundamental, mas um ensino religioso que possa abranger todos os seus alunos. Não é um ensino religioso dirigido para uma religião, é um ensino religioso na sua amplitude. O artigo 34 se refere à jornada escolar diária, que é equivalente a 4 horas de trabalho efetivo em sala. Além do mais, a educação fundamental será gradualmente, em tempo integral, a critério dos sistemas escolares. Então, ela está em tempo integral, ela é aquele diurno, né? Então, ela tem que seguir aquela jornada. Na educação fundamental, a criança sofre os principais desenvolvimentos básicos que se necessitam para a vida com o pleno domínio da leitura, da escrita e do cálculo. Então, é no ensino fundamental que ela aprende essas três habilidades, tá? A leitura, a escrita e o cálculo. A compreensão no entorno natural e social, o sistema político, a tecnologia, as artes e os valores sobre os que se baseiam na sociedade. Então, a gente está vendo que no ensino fundamental é que essa criança começa realmente a sua vida, né? De ensino, de entendimento, do que é a cidadania, do que é o mundo, do que é a escrita, do que é a leitura, do que é o cálculo. Toda a sua vivência começa na educação, no ensino fundamental. Então, as diretrizes do ensino fundamental, elas deixam as escolas livres para que cheguem, tá? Nesse processo de ensino com qualidade, com liberdade, com respeito e valores humanos e religiosos. Então, como eu disse para vocês, as nossas leis são bem amplas, flexíveis, para que a gente possa ter uma educação de qualidade e que o aluno possa estar trabalhando junto, tá? Com esse ensino dentro das salas de aula. A gente vai partir agora para o ensino médio. No artigo 35, o ensino médio, que é a etapa final da educação básica, com a duração mínima de 3 anos, terá as seguintes finalidades. Primeira, a consolidação e aprofundamento dos conhecimentos adquiridos no ensino fundamental, o que permite a continuação dos estudos. Tá? Então, é no ensino médio que a gente tem consolida tudo o que foi que o aluno aprendeu no ensino fundamental, para, então, partir para novos desafios. Segundo, a preparação básica para o trabalho e a cidadania do estudante para continuar a aprendizagem com o fim de ser capaz de se adaptar com flexibilidade às novas condições de emprego e de formação contínua. Então, no ensino médio, ele já avisa o quê? no futuro profissional. Tanto a nível de entrada no nível superior como no mundo do trabalho. Três, a melhoria do estudante, a qualidade desse estudante como uma pessoa humana, incluída na formação da ética, do desenvolvimento da autonomia intelectual e pensamento crítico, que é o próprio protagonismo juvenil. O estudante tem que ter, tem que ser trabalhado nas escolas. A autonomia desses alunos, isso é feito muito no ensino médio. A compreensão dos fundamentos científicos e tecnológicos, dos processos de produção, a teoria da vinculação com a prática no ensino de cada disciplina. Isso a gente vê demais. Que a prática não pode ser desligada da teoria. Elas têm que caminhar juntos, teoria e prática. Porque senão fica um ensino cansativo, sem atração para o aluno do ensino médio. Então a gente tem que estar sempre casando a teoria com a prática. A etapa do ensino médio é muito importante para a formação dos indivíduos. Pois é neste período que o aluno solidifica seus conhecimentos adquiridos, como também acrescenta esses conhecimentos outros de modo mais aprofundado. que a gente sabe que hoje a gente vive num mundo globalizado, de que a gente tem que estar interagindo tanto com aquela teoria que a gente está ali em sala de aula como tudo que está à nossa volta. Não podemos dar uma aula sem estar interagindo com o que está acontecendo na nossa atualidade. Então a gente tem que sempre estar articulando o que a gente está vendo ali daquela disciplina com o mundo que está à nossa volta. Então aqui a gente termina a unidade 2. de que a gente tem que estar